Das rimanceiras da Amazônia, Suzy, Marcela Maria Alva, porta estandarte do boi bombar capricioso, empunhando a flâmula sagrada, a flâmula sagrada da resistência cabocla. Brilha como no ar, numa noite de estrelas, deusa guerreira, na leveza o teu bailar. Gira, mostra teu corpo, inspira as sensuais, movimento de amor. Morena linda como o trilho das manhãs, Morena linda como a noite sensual, leve como a chuva, envolvente como o vento. O meu pensamento, esse momento é te amar, é? Tem a mistura do caçombo capricioso, branco negro índio, isso é festival. É miscigenação, sangue de guerreira, Mariana, tudo caprichoso pra galera fez dançar. Porta estandarte do caprichoso, é que a força do estandarte, Temo no pavilhão, traz a estrela da festa. Vem com o sentido da paixão, vem com todo o amor. É o furacão, é o furacão azul e branco. É na batida do tambor que eu quero ver, Essa galera, essa areia de estremecer, Vem com a estandarte pro delírio da galera, O caprichoso é teu amor e esse amor quero viver. É na batida do tambor que eu quero ver, Essa galera, essa areia de estremecer, Vem com a estandarte pro delírio da galera, O caprichoso é teu amor e esse amor quero viver. Indumentária linda, magnífica, Do grande artista, Lupe Design, Da escolinha de aço do Boi Bobá caprichoso para o mundo, Linda indumentária, parabéns Lupe Design. Morena bela como o brilho das manhães, Morena bela como a noite sensual, Leve como a chuva, envolvente como o vento, O meu pensamento neste momento é te amar, Tem a mistura do caprichoso, Branco, negro, índio, isso é festival, É miscigenação, sangue de guerreira, Traz o azul do caprichoso pra galera bem dançar, Dança me aporta o estandarte, Ergue a força do estandarte, Levo no pavilhão, Traz a estrela da festa, Sentido na paixão, Vem com todo o ator, É o buracão azul e branco, É, estremece o pavilhão, Ela que vale por três, É na batida do tambor que eu quero ver, Essa galera, essa arena estremecer, Vem com todo o estandarte pro delírio da galera, O caprichoso é meu amor e esse amor quero viver, É na batida do tambor que eu quero ver, Essa galera, essa arena estremecer, Vem com todo o estandarte pro delírio da galera, O caprichoso é teu amor e esse amor quero viver, Linda, forte, estandarte, no bom e bombar, capricioso, Marcela Marialva Sua dança perfeita Forena bela como o brilho das manhãs Forena bela como a noite sensual Lébico com a chuva envolvente como o vento O meu pensamento nesse momento é te amar, é Tem a mistura do caprichoso, branco, negro, índio, isso é festival É miscigenação, sangue de guerreira Traz vaso do caprichoso pra galera bem dançar Marcela Marialva Ergue a força do estandarte Rebura o pavilhão Traz a estrela da festa Sentido da paixão Vem com todo o amor Escremece o pavilhão Ela empunha com garra Na batida do amor que eu quero ver Essa galera, essa arena estremecer Vem em porta estandarte pro delírio da galera O caprichoso é teu amor e esse amor quero viver A fúmula da resistência Na batida do amor que eu quero ver Na galera, essa arena estremecer Vem em porta estandarte pro delírio da galera O caprichoso é teu amor e esse amor quero viver Linda porta estandarte do caprichoso Marcela Marialva Porta estandarte do caprichoso que show, hein? Virg косagi个 Fúmula de fog e três Amém Quê você którą photosa